Depois de começar a vivenciar esse caminho, não se identifica mais com os amigos, não se identifica mais com as roupas ou com os lugares onde você vai. Alguém notou isso? Notou, Josélia? É, isso acontece nesse caminho, porque a gente começa a se tornar mais consciente, única e exclusivamente por causa disso. E se a gente está realmente na vivência dessa filosofia, talvez você se questionou, será que é assim mesmo? Será que está certo? Será que eu estou fazendo certo assim? Por que está acontecendo isso? Todos os questionamentos são provenientes de memórias. Qualquer coisa que seja diferente de você ser aqui agora, é uma memória que está vindo. Então, às vezes a gente faz esses questionamentos, por que está acontecendo isso comigo? Como é que eu podia vestir essas roupas aqui? O que eu tenho que fazer agora? Será que eu estou ficando maluco? Tudo isso são questionamentos que foi a Ivaneide. Gratidão, Sirlé, gratidão. Foi a Ivaneide que levantou essa questão. E muito importante, por sinal, porque eu passei também por isso. E se isso veio à tona e se a gente percebeu e sentiu de trazer isso agora, porque ainda há memórias compartilhadas em relação a isso. Mas o fato é que, às vezes, a gente faz esses questionamentos buscando uma confirmação de algo que eu já sei que eu sou, ou algo que eu já decidi. Mas aí, devido às memórias de, talvez, insegurança, ou das vezes que eu errei, ou pelo simples fato de eu querer confirmar aquilo, querer que alguém de fora confirme que está certo do jeito que eu estou fazendo, isso tudo são memórias. E, dentro da vivência do Ho'oponopono, naturalmente, a gente vai alinhando a frequência. E, nesse sentido, se você olha para o teu guarda-roupa, por exemplo, e não consegue mais se identificar com as roupas, se você está na constante purificação, naturalmente, você vai receber uma inspiração do que fazer ali. E, se você está confiando nesse processo da vida que ela te inspira, você vai pegar aquilo, talvez você vai doar, vai fazer a troca, vai levar num brechó, você vai trocar as peças, sei lá, por algumas que te tragam mais alegria, ou o que quer que seja. Mas isso viria sem um questionamento de, será que está certo? Por que isso está acontecendo? Mesma coisa, círculo de amizades. É natural, a gente vai evoluindo. A vida é um processo, não é que a gente chega lá e aí tudo se resolve. É um processo feito de escolhas constantes. Isso que é a vida, runa de valor. A gente entende que tudo é um processo e que aqui tudo é impermanente. As amizades, as pessoas, contatos, roupas, casa, lugar onde a gente trabalha, tudo isso não é permanente. Então, dentro da vivência do Ho'oponopono, talvez eu comece a perceber os julgamentos que eu tenho do meu círculo atual de amizades e aí dentro desse meu próprio processo eu começo a me reconciliar com essa parte de mim. Porque tudo que eu julgo no outro, na verdade, eu possuo no meu próprio sistema. Então, nossa, mas é tão mesquinho, fica fazendo fofoca, por que faz isso, por que faz aquilo? Tudo isso está dentro de nós. São memórias que compartilhamos. Talvez não conscientemente, mas se está na nossa realidade, é algo que cabe a nós fazermos o processo de liberação. E aí, quando a gente adentra no eu te amo, sou grato e fica ali, permitindo que a divindade atue, fazendo o trabalho dela de transmutar, então eu recebo ou a inspiração de gradativamente modificando o lugar para onde eu vou, aquilo que eu faço, ou eu encontro a inspiração de como agir quando aquele meu amigo faz a fofoca. Então, se eu estou presente e consciente, talvez ele venha a querer trazer aquele assunto, mas como já não faz mais parte de mim, e isso eu escolho fazer diferente e trazer uma versão mais elevada de mim, eu paro, silencio, peço orientação de como agir diante daquela situação. Aí, tudo muda, porque aí eu começo a exaltar o belo. Ah, a pessoa fez tal e tal coisa, você viu? É, eu não vi, mas você já percebeu que ela tem tal coisa, que é admirável, eu acho muito legal, a determinação que ela tem, sei lá, dentro do processo de inspiração, a gente vai recebendo a guiança de como agir em cada situação. E às vezes eu nem preciso falar, porque dentro da magia do Ho'oponopono, quando eu limpo em mim, o meu exterior vai modificar como uma consequência, porque lá fora, reflexo, se eu limpo o julgamento que eu tenho daquilo lá fora, quando eu paro de olhar para o outro como sendo aquele que julga, aquele que faz fofoca, lembrando que quando eu julgo aquele que julga, eu estou fazendo um julgamento sobre aquele que está julgando, ainda assim é um julgamento. Quando eu simplesmente entro no eu te amo, sou grato, e eu amo a pessoa pelo que ela é, pelo que simplesmente ela escolhe ser, sem querer mudar, ou eu posso mostrar uma percepção, da minha percepção, mas sem a necessidade que ela mude também. E talvez a pessoa naturalmente, ela comece a agir diferente, e com você ela percebe que não está mais dando aquela liga que dava quando ela fofocava. Então ela vai começar a conversar sobre outras coisas, ou talvez você tome uma distância saudável e purifica, purifica, purifica. E isso não quer dizer que você nunca mais vai lidar com a pessoa. Tem muitos amigos da minha infância que hoje eu não tenho contato, mas tem outros que a gente ressoa, não ressoa mais no sentido de conteúdos e de afins, aquilo que a gente tem, mas quando ele vem para cá, a gente se visita, eu hospedo eles aqui, porque é algo que, se eu sinto, então eu faço. Por mais que eu não esteja naquela mesma vibração, se eu estou nesse processo de eu te amo, sou grato, e eu recebi a inspiração de convidá-los e hospedá-los a ser um anfitrião deles aqui, então assim eu vou fazer. Talvez eu não receba essa inspiração e talvez eu escolha permanecer nessa distância. Em qualquer um dos casos, que essa escolha que eu faça, que ela seja alinhada com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu sou inspirado a fazer. Então você não precisa cortar contato com tudo, mas limpe aquilo que te incomoda no outro, aquilo que faz com que você queira se afastar. E aí, naturalmente, se você receber a inspiração de ir por um caminho diferente, aí você segue, mas motivado por uma inspiração. Que a inspiração te inspire a ação. E aí, naturalmente, você se conecta com outros campos. Aí você começa a frequentar lugares diferentes, porque surge aquilo. Se você coloca essa intenção inspirada de se conectar com pessoas que estejam numa mesma caminhada que você, indo para o mesmo lugar, se trabalhando, naturalmente vai aparecer um convite para ir em algum lugar. Ou uma pessoa que surge em algum lugar, que fala sobre uma egrégora específica que ela frequenta, e você sinta de experimentar, de ir, de ver, conhecer. Então, são infinitas possibilidades de alinhamento com quem realmente somos. E nem sempre é um fechamento brusco de contato, de se separar assim. Então, não sei se você quer colocar alguma coisa em relação a isso. Eu acho importante a gente avisar que, às vezes, quando a gente quer tomar alguma atitude muito brusca, é porque é uma memória que está reensinando em nós. Que a gente tenha a humildade de entender que cada pessoa está no seu próprio processo. E que o processo que a gente vive não tem que empurrar o outro. A gente vive os nossos próprios processos. E que o outro é o mensageiro da gente. E que a gente não precisa escolher os mensageiros. Porque, às vezes, a gente quer escolher os mensageiros. Eu só quero escutar daquela pessoa. E quando vem uma pessoa diferente para me trazer alguma coisa, eu não quero escutar. Ai, porque não interessa, as coisas que ela faz para mim não são boas. Ai, ela é uma pessoa que não segue na vida, né? Todas as pessoas são mensageiras. Todas as pessoas têm alguma coisa para nos ensinar. Desde que a gente esteja disposto a ouvir. Desde que a gente tenha a humildade de compreender que o caminho que essa pessoa trilhou, a história que ela carrega, talvez a gente não tenha a coragem de carregar. Talvez não. Com certeza a gente não tenha a coragem. Porque a gente só carrega a nossa própria história. A gente só dá conta da nossa própria história. E o outro sempre tem alguma coisa para nos ensinar. Estejamos abertos a ouvir mais as pessoas e compreender que sempre tem algo para aprender. Muitas vezes, quando a gente reprime uma situação, uma pessoa, por exemplo, agora eu estou no caminho do autodesenvolvimento, eu não bebo mais nada, eu não vou mais a lugar nenhum. E aí começam os conflitos. Eu já me peguei numa linha, né, em dias, por exemplo, com o meu marido. Vamos no barzinho, vamos tomar uma cerveja. Não, imagina. Eu estou no caminho do autoconhecimento. Santidade. Alecrim dourado. Lindo. E aí, às vezes a gente deixa de fazer coisas que são prazerosas para a gente e para as pessoas que a gente ama, desde que seja uma verdade para mim, isso, por conta de uma criação ou coletiva ou porque você pegou de outra pessoa. Então, se eu estou no caminho do autodesenvolvimento e da espiritualidade, eu não posso mais isso, mais isso. Quem disse? Quem faz as regras? Não há regras. Assim como no Ho'oponopono não há regras, as nossas regras somos nós que criamos através das inspirações. Quando nós liberamos uma memória de julgamento, de medo, de dor, de insatisfação, uma repressão que a gente faz, então a gente pode escolher através de uma inspiração. Que a gente se permita também observar isso na nossa vida. Porque, às vezes, é muito automático. Isso. Apenas, não posso mais fazer isso porque é assim, todo mundo parou de fazer isso e agora eu vou parar também. Será? É, e, cara, se você parar para pensar, o doutor Riolene comia uns hambúrguer topzera, né? E a gente começa a entrar numa ideia de que, cara, carne agora eu não posso mais virar vegano, como se forçando um processo que não está sendo natural. E, dentro disso, Joy Vitale, fuma charuto, o cara fuma. Nossa, quem que faz isso, né? Dentro do caminho espiritual. É perceber que tudo tem um limiar aí que você pode ouvir a tua inspiração. Receber um convite, ai, purifica nisso. Não é com base naquilo que você idealizou como a vida de um ser espiritual que segue essa jornada. E, aí, você vai querer copiar aquilo que você idealizou. Aí, você se força a fazer algumas coisas que você não está sentindo, mas você entrou numa caixinha da espiritualidade. Então, se você parar, purificar, limpar e solicitar a divindade, né? O que eu faço agora? Vai chegar um ponto que tu não precisa mais ficar pedindo. E, agora, o que eu faço? Você simplesmente vai seguir aquela inspiração que vem no momento que o convite é dado, por exemplo. Então, digamos lá que a minha namorada convidou. Tá, hoje eu sinto de ir. Eu vou. Então, eu vou. E isso não significa que eu tenho que ir lá e beber até... Não, eu vou porque eu senti de ir. E, aí, eu vou beber até que eu sinto de beber. E, depois, eu vou lá. Não é pelo que eu vou fazer, mas é pelo que eu vou ser aonde eu for. Então, eu vou pelo ser. E, às vezes, quando eu receber um convite, talvez eu receba a inspiração de não. Hoje, eu sinto de ficar mais introspectivo. Ficar em casa. Vou assistir um documentário. Vou fazer alguma coisa aqui comigo mesmo. E eu te convido, também, a participar comigo, se você quiser. Mas, hoje, eu não sinto. E tá tudo certo. Sabe? Não existe uma regra. E, quando a gente diz um sim, quando queria dizer não, a gente diz um não pra nós. A gente diz um não pra própria vida. Porque a gente já sentiu de dizer um não ali. Só que, por medo do que o outro vai pensar. Ah, nossa, agora eu disse não. Eu sempre digo sim, disse não. O que ele vai pensar de mim? Ou ele vai parar de gostar de mim? Aí, eu faço aquela ação esperando a aprovação do outro. E não pelo que eu senti.